Eu tô meio que brincando, como eu brincava quando criança, ainda tô sendo paga pra isso, olha que espetáculo! Obviamente, a fera desencanta, vira um príncipe encantado, mas ele ainda tem alguns resquícios de fera, então, por exemplo, ele passa pulga pras filhas, pra Bela, então ela se coça bastante. Obrigada.